Rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês, é uma situação muito triste que tá acontecendo na Feira do Rolo Roubo, né, principalmente nas banquinhas de videogame Essa daqui é a banquinha do Ronivir, também considerada como uma das maiores bancas da Feira do Rolo Quem me acompanha a longo prazo, sabe que aqui sempre é lotado de videogame, eu sempre mostrei várias coisas A banca é lotada de acessórios, de item, de cartucho de mega, de NES E assim, como a gente pode ver, ó, tá só o vácuo do Brasil ali, o vendedor de origem duvidosíssima ali Oxi, danada Só que assim, o bagulho tá nas vacas magras, hoje não tem videogame e é só revista E o que que tá acontecendo? É... Há um tempo atrás eu postei um vídeo que tava aqui na ponta da banca Que um Playstation 3 do Gold of War foi roubado, pois é Depois daquele vídeo lá, né, os roubos ainda, os furtos ainda continuaram na banca Né, eles montaram ali uma parte fechada aqui Eles diminuíram a quantidade Só que assim, infelizmente, tá tendo muito roubo, muito furto na Feira do Rolo E por que que isso acontece? Porque os meninos tão ali, tão em três ali E às vezes chega quatro pessoas Se só tem três e tem quatro pessoas Um vai ter que esperar pra ser atendido Só que geralmente, uma pessoa dessas é na maldade Então, antigamente tinha várias caixas aqui Agora o negócio fica ali escondido Tem uma de Play 4 aqui, que são jogos que valem menos Comparado às fitinhas de Nintendinho, Mega, Super Porque as fitas de Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo Essas aí são as mais caras Tem a caixa do Play 1, já mostrei em diversos vídeos pra vocês Rapaz, o negócio tá feio mesmo, hein? Tá tendo só chaveiro aqui em cima da banca, mano Só que assim, ainda tem uns videogames assim Coisa mais difícil de roubar E é claro, como que eles tão fazendo agora Pra inibir essa quantidade de furto? Por quê? Porque tinha muito cartucho aqui E a galera pegava um cartucho, colocava no bolso E aí já era, mano Então, tipo, a firma, a empresa tava tendo muito prejuízo com isso Qual que é a solução? É uma solução meio desagradável Agora eles põem tudo dentro da van Deixa a van ali, põe as coisas ali dentro E assim, né? Se o cliente quiser, eles vêm, pegam a caixa lá dentro Põe em cima do balcão O cliente vê, não compra nada Às vezes só quer curiar E depois eles pegam, guardam a caixa de novo dentro da van Aí os caras vêm, buscam a caixa de novo Traz pra outro cliente Depois os caras pegam e guardam a caixa na van de novo E assim, mano, é uma situação meio que Não é bom pro cliente, não é bom pro vendedor Mas assim, a segurança também tem que estar em primeiro lugar Porque não adianta o cara acordar cedo Três, quatro horas da manhã Chegar aqui na feira E ter a banquinha assaltada E uma das estratégias que alguns Vendedores da feira do rolo usam É colocar uma rede Pra pessoa não roubar Ou seja, então Cada um usa uma técnica Então a pessoa ainda consegue pegar o negócio Mas ela não consegue levar Tá vendo? Fica meio ruim? Fica desconfortável? Fica perigoso você derrubar alguma coisa Cair, quebrar Eu já puxei aqui o boneco e ele já foi pra lá Tá vendo? Olha o boneco caindo É meio ruim? É, mas é uma das estratégias que a galera tá fazendo Pra tentar inibir essa quantidade de furto Que tá tendo O próprio vendedor aqui já teve esse problema Do pessoal vir pegar uma fitinha dessa e ir embora Vamos falar aqui com o Borracha aqui Que é ele que deu essa visão pra nós aqui Referente à banca Sobre os assaltos que estão acontecendo Os assaltos não Os furtos que estão acontecendo Borracha Como que é seu nome? Thiago Thiago, fala pra gente O que que tá acontecendo Com a maior banca de videogames da feira do rolo Aqui em Guarulhos A gente chegou a filmar um tempo atrás O Playstation 3 do Gold of Earth Que foi roubado Foi anunciado na OLX A gente viu Pra quem não sabe o desfecho dessa história Foi anunciado na OLX Só que depois o cara viu Que o negócio foi denunciado Foi denunciado, apagou Apagou o anúncio Sumiu Mas beleza, né? Pelo menos foi descaracterizado O cara não conseguiu passar pra frente Com sucesso Thiago, fala pra nós O que que tá acontecendo aqui Depois daquela data Daquele roubo Daquele incidente Teve mais furto? Teve mais furto, cara Às vezes é fita É jogo Então, cara Quem acompanha o canal Sabe que a gente gosta De mostrar tudo Deixar aquele negócio bonito A gente pede até desculpa Pros clientes Pra ver a banca da Univer Games Assim, do jeito que vocês veem Agora só lá no Jaba Par Em evento Que é fechado Mais seguro Ainda assim Pode ter Algum problema Mas é mais seguro Então Aqui, por enquanto Vai ser desse jeito O pessoal quer Ah, quero jogo de Play 1 A gente vai lá Pega A carta do Play 1 Olha, aguarda É que trabalha mais Mas é afim de evitar transtornos Que nem assim, gente É mó chato você Você tinha um negócio Pra você ver Pegar, sentir Isso Aí você tem que ir lá Pedir pra um dos funcionários Lá dentro do coisa lá Igual lá Super Nintendo Não sei se consegue captar lá Ah, quero jogo de Super Nintendo Eu vou lá na carta do Super Nintendo Pego Trago aqui pra fora Ah não Mas aí é ruim, cara É ruim, cara Mas aí é foda Infelizmente, né Não, e a gente andava aqui E tava lotado de videogame Lotado Lotado de jogos E agora só tem revista Revista ninguém quer roubar não, né Ninguém quer roubar revista Aí tá péssimo Mas é complicado A gente deixa alguns jogos Teve mais furto de videogame Depois daquele Playstation 3 Videogame não, borracha Mas é jogos É jogos Porque pra quem não sabe, gente A banca era lotada de jogo E o jogo é facinho Você pega um cartuchinho Põe no bolso assim E já era, né Temos cartuchos Por exemplo Aí de 3 pau Sim 3 pau e meio Que é a Kirwan Sim, tem uns cartuchos Que é muito raro Muito caro E a gente deixava E a gente deixava Sei lá Confiança Ingenuidade Talvez Agora O que é isso aqui, mano Esse aí é aquele Steam Link Steam Link Esse aqui eu não conheço Rapaz Esse aqui eu nunca tinha visto não, hein Esse aqui Esse Steam Link aqui E olha que interessante Tem uma porta USB aqui Tem mais duas USB aqui Tem entrada HDMI Esse aqui é diferenciado Quanto custou a oportunidade dessa, borracha? 700 conto 700 conto Tá aí, ó Esse aqui é um negocinho aqui Que é diferente, hein, mano Esse aqui é muito louco E eu não queria nem abrir Porque é um cheio de fluflo A caixa ali, mano Rapaz Eu sei que o videogame Ele vem com 3 tomadas diferentes Se você for comprar uma tomada dessa aqui É 15 reais uma tomada dessa Lá na Na casa de construção, mano Tá aí Pelo menos ele já vem com o negócio Pra solucionar a sua vida É aí Ele é um projeto do Kickstart Assim, mano Tá aí, ó Você vê que a gente já saiu de um vídeo De De roubo, de furto Pra mostrar uma raridade Mas a gente não pode esquecer, mano Que É Não só essa banca aqui Só por isso Outras bancas também Já passaram por esse tipo Eu vou mostrar uma experiência do Fábio Rapaziada, esse aqui é o Fábio O vendedor aqui Da banca dele Aqui, ó Já dá um fã do gamer Fábio gamer ainda Tá meio ativo É o seguinte, gente O Fábio Ele tava relatando pra gente Que O pessoal costuma roubar Furtar Né Como foi o caso Da criança lá É o que aconteceu aqui O cara passou com a criança A criança pegou o brinquedinho Colocou no bolsinho E tava indo embora Com o papai Vamos papai Chegou lá Irmão Da boa Esse brinquedo Que tá no bolso da criança Você pode pagar ele? Não, não tem não Falei Amigo, vem aqui O cara ainda me deu de louco A criança pegou o brinquedo Aí eu falei Cadê o brinquedo Tá com você, menino Deixa aqui Meu pai me deu Olha só, gente Pra você ver É complicado Pequenos furtos Assim acontecem Só que lógico Não é que não serve de nada Sim, a criança inocente E é tipo esses negócios A criança pega Aí ela enfia no bolso E se você não ficar ligeiro Você perde, mano Querendo ou não, gente Isso aqui é dinheiro Isso aqui o vendedor A gente fala zoando, né Brincando Mas a galera Vem de manhã A gente faz uma zoeira na banca Zoando tudo certinho Pra trazer humor Trazer alegria Só que esse é um dos perrengues Os furtos que acontecem Pequenos furtos Na feira do rolo Fábio, obrigado Desabençoe JK Sai do meu vídeo, JK Você vê que agora A banca é vazia Para pouca gente também Antes parava muita gente Muitas das vezes A pessoa acabava comprando Por impulso Porque se emocionava Tinha pra brincar ali O borracho Tá ali jogando Um game stick da vida Fala pra gente Desses muitos furtos Qual que é a expectativa Que vocês têm agora De continuar na feira do rolo Com esse modelo De banca Que vocês estão fazendo assim Tirando e colocando As coisas de dentro da van Isso vai atrapalhar demais Vai atrapalhar Já atrapalhou Não, atrapalha demais A gente tá no planejamento De uma loja física E cara E talvez Talvez Tem que ver Com o Rodrigo Tudo certinho E com a loja física Iremos abandonar Guarulhos Mas assim borracha Mas assim borracha Enquanto vocês não abandonam Enquanto não abram a loja física Existe a possibilidade De voltar o que era antes O que era antes Era tudo lotado aqui Cheio de coisa Isso era bonito Cara A gente tinha orgulho Montava aqui Sai daí Você tá atrapalhando Meu vídeo Caralho Montava aqui Todos os games Até com 64 De colecionáveis Os colecionáveis Mas cara A gente tem que dar Às vezes um passo Pra trás Pra dar dois pra frente Pra dar dois pra frente Que tem muita coisa Que Ô JK Você tá atrapalhando Meu vídeo Sai daí De novo Queimou 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 De novo Puta que eu parei O que queimou Foi esse cabelo Olha só Sem tapeada Já tem que aguentar As piadas dessas E assim gente Uma das melhores bancas Da Feira do Rolo Hoje tá vazio Quem perde É todo mundo A gente que é influenciador digital A gente também não tem mais Tem menos conteúdo Pra filmar O cara que vem Pra comprar Ele tem menos coisa Pra ver Perde o interesse Porque até o vendedor Lá no carro Lá buscar Pra apresentar Mano Já foi uma venda perdida E aí tá aqui A banca ali Olha o tanto de coisa O cara quer um negócio ali Colecionável De Saturno Tá ali mano E tipo assim mano Eu vou mostrar um outro exemplo De dentro da banca De dentro da van O que que você acha Que tem debaixo Dessa caixa aqui Eu não sei o que tem Dentro dessa Nem dessa Nem dessa Nem dessa Ou seja É venda perdida Não dá pro cara Desembocar Um trabalho Se um pessoal Tá roubando Então vem que ele tem que Deixar as coisas guardadas Se a pessoa fizer a questão E ele souber que tem Ele faz esse Ele faz essa questão De tirar as coisas De dentro Pra colocar aqui Em cima do balcão Pra pessoa ver Se tem o jogo Que ela quer E muitas das vezes Pode ser que ela não compre Devido ao valor do preço Ou ela tá mais Na curiosidade Às vezes o cara Tá na curiosidade Ele fica com vergonha Que é da hora Você pegar aqui E ah Eu gosto de Nintendo Wii U Eu mesmo já olhei Todos os jogos aqui De Nintendo Wii U Só aquele Que eu não tenho Então é É meio complicado isso Já tivemos o episódio Do Playstation 3 Do Gold of War Roubado na feira do rolo O card está na tela E assim Jogos pequenos São roubados Porque são pequenos É muito mais fácil Roubar um jogo Que um videogame Então tem que tomar cuidado Todo cuidado é pouco Né Isso acontece Sempre aconteceu Em feira do rolo Né Mas não vai ser diferente Dessa vez Não só porque eu estou filmando Mas é uma situação Desagradável Que vem acontecendo Assistiu esse vídeo Até o final Digita a palavra Perigo Digita a palavra Perigo Que eu vou deixar Um like Um coraçãozinho Se você acha Que o nosso trabalho Vale a pena Considere se tornar Um membro Ou ajude o canal Com o Pix Um colecionador Vou deixar aqui também Os cards na tela Do colecionador Na feira do rolo Do Paraná E o colecionador Na feira do rolo De Fortaleza Então nós vamos ficando Por aqui Um forte abraço E o que você acha Sobre essa atitude Do vendedor Estar refazendo A banca dele Devido a segurança Já põe pra mim No comentário Já sofreu algum roubo Algum furto Na feira do rolo Conta a sua experiência Pra mim Que eu vou ler Todos os comentários E os comentários